Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como potencializar, como otimizar a sua rotina de estudos. Ou seja, fazer mais e menos tempo e com mais qualidade. Eu já falei aqui no canal diversas vezes pra vocês sobre plano de estudo, cronograma. Inclusive tem pouco tempo que eu falei pra vocês daquele plano de estudos personalizado do UFB Online. Que é aquele plano de estudos que você coloca os dias da semana, os horários que você tem que estudar, as matérias. E a plataforma já te entrega um plano de estudo personalizado. Eu vou deixar aqui no card o vídeo pra vocês, se vocês ainda não viram. Pois bem, agora eu trouxe algumas dicas de como vocês podem melhorar ainda mais essa rotina, melhorando o rendimento de vocês. Ou seja, aprender mais no tempo que vocês têm pra estudar. Tudo que a gente quer, né? Até porque cada pessoa tem um jeitinho particular de aprender. Tem gente que aprende melhor lendo, outras ouvindo um professor falar, algumas por vídeo aula, outras escrevendo, outras fazendo resumo. Enfim, muitas vezes é importante dinamizar as formas de estudar pra aumentar o rendimento. Pensando nisso, eu em conjunto com o UFB Online e a sua equipe pedagógica trouxemos algumas dicas e materiais que vão ajudar vocês. Então vamos lá para a primeira dica. Cronométrio, tempo da redação. O nosso grande inimigo na prova, às vezes, não é o concorrente, e sim o tempo. Então é importante que você faça os seus textos, as suas redações, que eu já bati na tecla mil vezes aqui, que tem que fazer redação toda semana. Cronometrando o tempo, que assim você vai ter já um conhecimento da sua média de tempo pra fazer a redação e como você vai planejar o tempo pra fazer as outras questões da prova. E falando em redação, gente, no UFB Online você conta com correção de redação personalizada, que é uma das coisas mais importantes, né? Ter alguém pra corrigir a redação. Dica número 2. Treine a fixação do conteúdo com outra pessoa. Uma forma maravilhosa de aprender e que muita gente não pratica é explicar pra outra pessoa. Quando você explica o conteúdo pra outra pessoa, você transforma todo aquele conteúdo complexo e certinho, em forma de texto e parágrafo, em algo simples, prático, esmiuçado, que você realmente tá compreendendo pra poder explicar pra outra pessoa. Então essa é uma técnica que ajuda muito na absorção do conteúdo, porque você realmente vai ter que solidificar e resumir aquele conteúdo em algo palpável pra que outra pessoa entenda. Dica número 3. Não finalize uma matéria se ainda tiver dúvida. Antes de finalizar qualquer conteúdo, gente, é importante que você tenha entendido por completo. Apenas fixar e memorizar as fórmulas de física, por exemplo, não vão te ajudar a aplicá-las nos exercícios diversos. Hoje em dia as provas são cada vez mais intuitivas, mais ligadas à compreensão. Então é importante que você entenda o conteúdo, tente memorizar o mínimo possível. Sempre se questione quando você estiver lendo o conteúdo se você tá entendendo realmente. Porque às vezes a gente vai lendo no automático e vai passando e as dúvidas vão ficando. Então sempre leia, se pergunte se entendeu bem, faça os exercícios e se tiver dúvida, tente tirar essas dúvidas. Na plataforma do FB Online você tem o fórum Tira Dúvidas com os professores e monitores lá da plataforma. E aí facilita muito, né? Mas se você estiver estudando sozinho, se questione sempre em relação às dúvidas. Tente tirar com alguém ou pesquise, se informe. Fica mais difícil, mas é possível. Quarta dica. Estabeleça metas e avalie o seu desempenho. Metas são super importantes, gente. Estabeleça uma frequência na qual você vai assistir as aulas e resolver as questões. Isso é muito importante. Por exemplo, assistir 30 módulos de aula, resolver 5 questões de cada exercício e a meta de tempo é uma semana. Esse é um exemplo, mas é importante porque você tem uma ideia, tem um objetivo final. Você sabe o quanto você vai ter que estudar cada dia pra chegar naquela sua meta semanal. Então te dá um gás, te dá um ânimo, te dá uma força e uma disciplina maior. E claro, após resolver as questões, corrija, veja os seus números de erros, números de acertos e vá sempre avaliando o seu desempenho. É importante essa autocrítica e essa autoavaliação. Faça isso usando o plano de estudos personalizado do FB Online que fica bem mais fácil. Porque lá você tem como colocar direitinho o número de aulas e assuntos por semana e fica bem prático em você ver o que é que você tem que estudar cada semana. Quinta dica, dinamize seu aprendizado usando mídias alternativas. E o que é isso, mama? Agora eu vou falar sobre um dos grandes destaques da plataforma do FB Online que foi a motivação de eu fazer esse vídeo aqui pra vocês. Que é um lançamento, algo inédito em todas as plataformas de educação aqui no Brasil. Que é o conteúdo interativo que o FB Online produziu. No FB Online, além das videoaulas e dos conteúdos em PDF, agora você tem acesso a esse conteúdo interativo. No momento ele não tá disponível em todas as matérias, mas a tendência é eles ampliarem. Eles iniciaram pelos módulos de Química e Física, que são matérias que as pessoas normalmente têm mais dificuldade. E têm mais dificuldade de aprender do método convencional, né? Então, esses... eu vou mostrar agora pra vocês, que vai ficar mais fácil quando eu mostrar. Pra acessar o material, gente, você vai na plataforma, vai em cada aula, entra no módulo, você vai na aula. Abaixo da teoria e dos exercícios, você vai ter o link pra o conteúdo interativo. Aí você vai acessar um conteúdo com muitas imagens ilustrativas. Tem vídeos, por exemplo, que mostram os modelos atômicos. E uma coisa muito legal é que os exercícios são corrigidos instantaneamente. É muito interativo, é muito visual. Você vai ter muito mais facilidade de entender as fórmulas. Olha, é muito bom. Essa é uma ótima forma de você dinamizar seu aprendizado, porque dentro da mesma plataforma, você tem várias formas de aprender aquele mesmo conteúdo. Então, você escolhe, ah, eu quero vídeo-aula, conteúdo interativo, tenho os exercícios. É muito, muito bom. Só a título de curiosidade, essa plataforma, ela foi desenvolvida pelo FB Online, junto com um grupo chamado Santilana. Que é um grupo editorial que investe muito em desenvolvimento de tecnologia pra educação. Então, vale a pena ir lá experimentar, gente, gratuitamente. Vão, façam o teste, vejam se vocês se identificam. Eu vi, testei, amei, achei incrível. Se eu tivesse isso na minha época de cursinho, eu terei me ajudado demais. Lembrando que na versão grátis, você vai conseguir acessar só o primeiro módulo de cada matéria. Porém, eles vão disponibilizar por algumas semanas todo o conteúdo gratuito. Então, fica de olho lá no Instagram do FB Online. Fica de olho nas redes sociais, que eles vão divulgar pra vocês não perderem a oportunidade. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá bom? Pra vocês conferirem. Vão lá, testem e me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam, tá bom? Um beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ficar ligadinho. Deixe sugestões de vídeos novos e até a próxima. Tchau!